Opa, e aí, tudo bem? Hoje é sexta-feira, hoje é Follow Friday, então a gente vai indicar aqui um conteúdo legal, um conteúdo interessante para programadores e o site que eu quero indicar hoje é esse aqui, The Daily WTF, esse aqui, você entendeu o que significa a sigla aqui, Daily WTF? O site é em inglês, mas é muito, muito, muito interessante. É um site onde as pessoas, quando elas estão programando, trabalhando com tecnologia e elas olham alguma coisa e dizem, eles mandam para cá o código, o screenshot ou o que for que causou essa reação. E é muito instrutivo. Por que que é instrutivo? Porque tem uns códigos idiotas, tem umas telas de erro estúpidas, mas você um dia vai ser o idiota, um dia vai ser a sua vez de ser o estúpido. Então, é olhando isso aqui que a gente aprende a não fazer, sabe? É bem legal, porque se você olha e fala, ah, mas que idiota, mas não para para prestar atenção, vai acontecer a mesma coisa com você. Então, apesar de ser muito engraçado, eu acho muito instrutivo. Quer ver? Eu vou mostrar. As duas categorias principais são essas aqui, ó. Codesod e Irrordi. Vou começar pela Irrordi. Irrordi é uma listagem de telas de erro. Telas de erro, deixa eu mostrar aqui, tem umas interessantes, curiosas. Telas de erro ou interface de usuário, né? Essa aqui, olha só. Bem bonita, né? A interface de seleção do que é spam, marcar como spam nesse cliente de e-mail aqui. Muito bom. Ou essa aqui, olha só. O cara tem que avaliar um curso, dar o feedback do curso. Aí tem aqui, olha, a organização do curso. O conteúdo do curso foi organizado de uma maneira clara, lógica e ordenada. Muito bom. Como é que ele avalia aqui? Se ele concorda fortemente, ele marca o quê? Quatro. E se ele concorda, ele marca o quê? Ou se ele está indeciso. Ou se ele não concorda. É uma escala para cada um dos valores. Esses valores já representam a escala. Quem desenhou essa tela, né? Ou essa aqui, olha que legal. Você pode comprar esses processadores, um M3, dois M5 diferentes e um M7, com todas essas placas gráficas, cuja descrição é exatamente a mesma e o preço zero. Também deve ter dado algo errado aqui. Ou essa aqui, olha só que legal. Um voo de Undefined para Undefined passando por Reykjavik. E aí o cara pergunta aqui, se eu já estou em Undefined, por que eu vou pagar 389 dólares para voar para Undefined? Bem interessante aqui. Então, interessantíssimo aqui, claro, curioso, mas não é tão instrutivo quanto esse aqui. O Code Sod. Sod é Snippet of the Day. Então, aqui tem Snippets de código. E são bem... Eu vou abrir esse aqui, Antipattern. Esse aqui, para você ver. Vou para o mês passado. Esse aqui... Deixa eu ver aqui mais aqui. Ah, esse aqui também é curioso. O MutexJS. Tá bom. O que é o MutexJS? Sabe o que é o Mutex? Mutex é um jeito de você fazer lock de um trecho do código para sistemas multitread. Então, você tem um sistema que pode ser executado multitread, mas ele consome um recurso que é exclusivo. Por exemplo, escreve num arquivo. Então, você tem que fazer um controle entre as threads. Esse controle é feito de várias maneiras e um padrão muito usado é o Mutex. Então, essas threads têm um lugar central, uma thread man ou um outro recurso exclusivo que elas vão acessar para controlar ali uma flag, se tem alguém acessando o arquivo ou o banco de dados ou o recurso que não pode ser acessado simultaneamente. Bom, e o camarada aqui implementou um Mutex em JavaScript. Olha só. Implementou um Mutex em JavaScript para falar com o back-end, para fazer requisições Ajax e tudo mais. E ele testou para caramba na máquina dele e funcionou, que era uma beleza. Mas quando ele botou no ar, que eram dois usuários simultaneamente tentando acessar o recurso, deu lock, travou, deu problema. Obviamente, porque ideia absurda. Mas está aqui, está aí o código, a história contada. Bem legal para a gente aprender. Esse outro aqui, o Antipattern, é bem interessante também. Ele fala sobre compilação em Java e o pessoal lá de uma determinada empresa usava o IDEA. Meu IDEA gera um JAR, que é o que eu mando para o cliente no final. E aí eles foram inspecionar um guia por um outro motivo. Foram inspecionar as configurações lá do IDEA e foram olhar. E o IDEA usava a ANC e foram olhar o arquivo de configuração do ANC. E isso gerava um JAR, pegando tudo que estava na pasta BIM. Não testava se deu erro, não testava se deu problema, não testava... Não, simplesmente gera um JAR. Então, quer dizer, se, por exemplo, a compilação falhou e não gerou nada na pasta BIM, vai gerar um JAR sem classe nenhuma e vai mandar isso para o cliente. É bem interessante isso aqui. Esse aqui, eu vou só mostrar o código, eu não vou descrever. Olha aí, depois você lê com carinho, se você quiser. Assustador, assombroso. Esse aqui, esse código aqui, cara, eu vou agora parar para a gente olhar esse. Eu deixei esse para o último, por isso. Esse cara aqui, ele escreveu um código, uma função, isCheckStarted. Ela retorna um boolean. E o que essa função faz? Olha só, ela cria uma exception. Ela cria uma exception chamada CommonException, que é do tipo CommonException, o que já está muito, muito ruim. Você deveria criar exceções para os seus casos específicos, se você está trabalhando com uma linguagem assim, claro. E não disparar exceções genéricas, não disparar uma CommonException. Não faz o menor sentido. Outro problema aqui, a exceção é criada fora do if que dá throw nela. E o Java, ele salva o StackTrace no ponto em que a exceção é criada, e não no ponto em que ela é disparada. Então, isso aqui, para o cara que vai ter que debugar isso aqui depois, se essa exceção aparecer, isso vai ser um problema. Porque ele vai ter o StackTrace dessa linha aqui, e não da linha onde a exceção foi, de fato, disparada. Aqui ele dá até um exemplo. Ele fala que se você executar DB Big Decimal Query First Result, e a query falhar, isso dispara uma CommonException. Não quer dizer, cara, isso aqui vai gerar todo tipo de problema se esse negócio falhar. Isso aqui tende a falhar, porque, olha só, o cara foi buscar lá um CheckStarter no banco de dados, que aparentemente é um decimal, e aí ele precisa transformar isso em 0.1. Então, ele vem do banco de dados como 0.0 ou 1.0. E aí, o que ele fez aqui? Decimal to String e parseInc. Então, tem bastante chance de dar problema aqui. E aí, CheckStarter, no final, o que ele faz? Olha, deu 1 ou deu 0, bom, então retorna aí o valor e tal. Se não, throw CommonException. E a cereja do bolo está nessa linha aqui. Ok? Dá uma olhada nessa linha aqui. Quer dizer, o cara ali, eu acho que ele estava afim de usar um ternário. Por quê? CheckStarter, ele é 0 ou 1. Ele podia só usar return CheckStarter. Mas o que ele fez? Se CheckStarter é igual a 1, true, se não, false. Podia ter convertido para Boolean diretamente. Podia ter retornado só CheckStarter, mudado a assinatura. Podia ter feito um monte de coisa aqui, mas escolheu o jeito mais complicado. Beleza? Então, está aqui, ó. Código para a gente aprender como não fazer. Cara, eu gosto muito desse site. É muito divertido. Às vezes, eu gasto um tempão aqui dando uma lida. Fica a dica aí. DLWTF. Tem alguma coisa que você quer que eu recomende aqui? Conteúdo legal? Às vezes, o pessoal indica coisas aí no comentário que eu não conhecia. E, cara, é muito, muito legal. A gente aprende tanta coisa. Então, se tem algum conteúdo aí que você fala, cara, isso aqui tinha que estar no Follow Friday, ó. Coloca aí nos comentários para a gente ficar sabendo, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho